Bom, vou voltar aqui a falar sobre essa divisão de meshes, eu fiz já a terceira vez que eu estou refazendo esse processo aqui, nas duas primeiras vezes, o que eu fiz? Eu importei esse fbx aqui dentro do Character Creator e tentei fazer a separação do body usando as ferramentas que o Character Creator tem, só que é mais chato e complicado de poder mexer na hora de pintar. Eu já pintei essa armadura aqui umas três vezes, então o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar uma abordagem um pouco diferente, eu vou fazer a exportação separada dos elementos dentro do Blender, para mim não precisar ficar separando isso dentro do Character Creator, porque aqui já está tudo separadinho na lateral, vocês conseguem ver que está separado, então eu vou fazer a exportação mesh a mesh, Depois eu vou remontar isso dentro do Character Creator e vou rigar para depois a gente mandar para o Substance Painter e conseguir fazer a pintura, tá? Então o primeiro processo que eu vou fazer aqui é selecionar as meshes que eu quero, então no caso aqui do Helmet são essas três meshes, e aqui eu venho em exportação fbx, tá? Aqui a gente já está no diretório, eu vou criar aqui um diretório chamado submeshes, tá? A gente vai selecionar Select Objects, então eu só quero exportar o que está selecionado e vou colocar, marcar essa opção aqui de somente mesh, ok? Então aqui é o Helmet, né? E aí à medida com que eu vou fazendo esse processo, eu tenho o costume de ir deixando invisível o que eu já fiz, tá? Aqui a gente tem uma questão que é o seguinte, essa parte da Armors, né, que seria a ombreira, o que acontece? Se for uma ombreira muito grande, o ideal é que você coloque ela estática presa ao rig do ombro, lá no Character Creator, tá? Mas aqui no nosso caso, como ela é pequenininha, eu vou deixar ela presa ao corpo, tá? Mas mesmo ela sendo uma parte que dá para ser adicionada direto na chest, eu sempre exporto ela separada, porque caso não fique bom presa dentro do corpo, eu já tenho a opção de conseguir colocar, de conseguir colocar de outra forma ali depois, tá? Então eu vou exportar aqui, ó, Shoulder, exporto e sumo com ele. Aqui na parte da bota, a gente tem duas partes, tá? Tem uma parte da meia que está por trás dessas partes de metal e a gente tem as partes de metais aqui separadas, né? Depois a gente vai trabalhar em cima desse corpo sólido aqui, tá? Então eu vou separando o que dá para separar por aqui. Então aqui no caso da bota, o que dá para a gente separar? A gente separa essa parte aqui e essa parte aqui, tá? Deixa eu até ver de perto aqui para ver se tem alguma coisa que a gente consiga mexer. O que a gente consiga ver aqui a mais, né? Dando o zoom, às vezes tem algum elementinho aqui que está a mais. Eu vou sumir com esses dois aqui, exatamente. Esses dois aqui são a parte de cima da bota, né? E tem, teria uma outra camada que está presa ali. E eu vou separar esse aqui como boots. Tá? Essa parte aqui, ela vai ficar com a pants, né? Com a calça. Então aqui a calça, ela vai ser composta por essa malha que está aqui por baixo, que seria uma calça de, pode ser de leather, tá? E essas partes de enfeite aqui. E aí de novo, como a calça, o body da calça, está tudo num elemento só, eu vou exportar essas partes aqui como pants. E aí depois a gente vai trabalhar isso dentro do Shark Tank Creator, essa parte aqui que está tudo misturado, tá? Aqui no peitoral, também acontece a mesma coisa. Tem, pode ter tipo uma camisa aqui por baixo, né? Aqui, você tem essa parte da armadura do peitoral, que é, ela tem uma divisão aqui, dá pra ver a divisão que foi feita, né? Pelo designer, ele fez uma divisão aqui que ele colocou aqui, uma altura um pouquinho maior. Então aqui seria uma camada de, uma camisa de chain mail, ou de leather, alguma coisa do tipo. Aqui no meio seria um peitoral de aço, né? de ferro e a gente tem essas duas pontinhas aqui também de ferro, né? Como essa parte do meio que ela é mais complicada de todas, eu vou exportar aqui primeiro a luva, que aí eu só vou conseguir exportar sem o miolo aqui, né? Então os dedos, os dedos aqui, ele tem tipo um acabamento em cada dedo, né? O que eu posso até mostrar aqui, ó, são cinco dedos, e você tem um tipo um apoio e um conezinho, isso tudo é que compõe a luva, né? E aqui estão tudo selecionadinho, vamos ver, exportar isso aqui como gloves. Vou até verificar aqui se a exportação dessa luva saiu do jeito que eu quero, o que às vezes acontece, né, de sair errado. Aqui, ó. Ó, como eu falei, saiu errado, tá vendo? Ele só saiu que tá vermelhinho aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui, vou selecionar isso aqui, isso aqui. Aí agora tá marcadinho, eu vou até dar um review geral ali na, nas outras partes também, pra ver se tá show de bola, tá? Vou abrindo aqui com o próprio, com o próprio AllDesk e FBX aqui, pra mim ver, né? Percebe-se que ele tá tentando seguir uma orientação do Bonnie que tá configurado na mesh original, né? Então ele não fica um objeto, se eu tivesse talvez exportando em object, ele estaria exportando isso de uma maneira com posição zerada, mas eu quero que ele se mantenha assim, porque depois, quando a gente for pro Charakter Creator, vai ficar mais fácil também da gente conseguir mexer. E aqui eu não tô exportando material, até porque não tem nenhum material configurado dentro do Blender, né? Por mais que ele tenha alguns materiais originais lá, eu não quero mexer nisso, tá? Então aqui agora, o que acontece? A gente já tirou as partes que são mais incômodas, vamos dizer assim, ah sim, tem uma parte aqui que eu vou tirar também, que é essa Skirt, né? Essa Skirt aqui, ela é um pouquinho incômoda depois pra trabalhar com ela dentro do... Dentro do... Dentro do Substance Panther, na verdade, tá? Mas eu vou separar, e eu tô vendo aqui vários detalhezinhos, que são detalhes... da armadura, né? Eu vou até fazer o seguinte, pra melhorar a nossa... nossa forma de pintar depois, isso aqui eu vou tudo exportar como um cara chamado Details, né? E aí a gente consegue depois juntar isso, vou colocar aqui como Chest Details, e vou tirar isso aqui, tá? E agora eu vou fazer a exportação do Body, que tem essa questão aqui da... do peitoral, né? Que tem que... separar, separar, a gente tem que separar ele. Poderia... Quem tem conhecimento de... de Blender, né? Sabe que dá pra separar isso aqui dentro do Blender e tudo mais, como o Blender é uma ferramenta que eu não tenho costume de trabalhar, normalmente eu trabalho com o Charakter Creator, o Blender eu só uso pra fazer a exportação das meshes, quando eu preciso fazer tipo de trabalho aqui, né? Eu não tenho muito conhecimento de modelagem, até porque não é minha área, tá? Minha área é outra, minha área de programação. Aqui eu tô brincando com algumas coisas dentro do Blender e do Charakter Creator. O Charakter Creator, ele já deixa mais prontinha o modelo do jeito que eu quero, tá? Fora que a iluminação, né? Dele é absurdamente boa, então fica um negócio bem bonito de ver o processo, tá? Aqui dentro do Charakter Creator, a gente vai começar a importar tudo que eu tinha separado ali, tá? Tô aqui dentro de Submesh, a gente tem aqui, ó, o Chest Details, que é aquele monte de detalhezinho da armadura e tudo mais, né? Eu tô, eu tenho que sempre importar isso como acessório primeiro, tá? Então aqui, ó, o Chest, propriamente dito, né? Eu acho que... Aqui ele colocou... Ele importou a Chest, não vamos ver. Inclusive eu vou conferir aqui pra ver se ela exportou certo. Ah, exportou vazio. Vamos aqui de novo. Seleciona. Exporta. FBX. Chest. Ok. Aqui a gente vai importar. Vê? Agora foi, ó. O que eu acho interessante pegar os negócios divididos, né? A gente tem mais liberdade aqui pra poder trabalhar em cima, tá? Se o modelo vem tudo junto, é mais difícil de conseguir trabalhar nele, né? Cortar e tudo mais. E aí a gente vai botando aqui como a exportação ela tá com o pivô do bone anterior, né? E é bem próximo do pivô do... do Charakter Creator, né? A gente vai acabando colocando a armadura aqui e ela vai meio que assentando ali, né? Não fica perfeito. Aí a gente vai ajustar, obviamente, né? Mas já fica muito melhor do que... é... se tivesse colocado em outra posição e tudo mais porque aí os ajustes seriam mais chatos de fazer. Então aqui a gente tem a armadura completa falta gloves, né? Vou botar aqui gloves. Show. E agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa eu vou fazer alguns ajustes nessa malha e vou cortar ela pela metade aqui pra separar o que que é parte de luva o que que é parte de peitoral e o que que é parte de perna, né? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma ferramenta de mexe que tem dentro do Charakter Creator que pra mim é mais simples de mexer do que o Blender, tá? E vou sempre salvando aqui pra gente conseguir visualizar isso melhor. Então eu vou tirar aqui tudo que é inútil, né? Que eu não preciso estar vendo aqui, ó. Sobrancelha e tudo mais vou tirar aqui as legs arms show aqui já tem uma pequena divisão né? Não sei se tá muito bem visível aqui dentro da tela, né? A gente tem uma divisão aqui do que seria a parte da luva, né? Essa divisãozinha aqui a gente tem uma divisão do que que é a camisa né? uma camisa de malha de cotton alguma coisa assim e a gente tem também essa parte do centro aqui que é onde fica a armadura efetivamente, né? Essa parte aqui da armadura e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar primeiro esse meio e depois eu vou separando as luvas ali porque provavelmente isso aqui eu vou ter que fazer manualmente e aí se for o caso o editor se tiver alguém editando esse vídeo aí dá uma acelerada faz um time-lapse desse negócio aqui eu vou deixar gravando mas obviamente que é um processo extremamente chato de fazer e é muito raro disso acontecer na verdade, né? Normalmente já vem meio que preparado mas de vez em quando acontece e aí eu vou usar esse cara aqui, ó o problema é que como isso aqui tudo é uma malha só quando eu clico em elementos ele seleciona tudo, né? Então eu vou ter que usar essa parte aqui de faces e aqui em faces a gente vai ter que ir selecionando separadamente cada coisa, né? vou começar pelos menorzinhos aqui porque quando eu começar a mexer na parte do centro ali vai ficar um saco pra poder mexer, né? Então aqui eu vou posicionar a minha câmera frontalmente pra facilitar um pouco minha vida, né? E aqui eu vou selecionar toda essa área que compõe a luva, ó aqui eu selecionei e aí depois eu só vou trabalhar nos detalhes aqui de contorno e tudo mais e aí a gente vai separar essa mesh, tá? aqui pressionando o shift eu consigo também fazer adicionar esse outro lado, né? E aí a gente tem os dois lados selecionados mal e porcamente tá? E agora a gente vai trabalhar em cima desses detalhezinhos aqui e aí eu vou usar se você errar você pode dar ctrl z a qualquer momento, tá? E aqui eu vou usar o shift pressionado pra mim poder ir adicionando todos os os polígonos que fazem sentido estarem caso eu erro aqui eu posso dar ctrl shift que ele vai remover aqui, tá? Isso aqui é uma parada que eu tenho um pouco ainda de dificuldade de lidar com movimenta câmera barra movimenta os pincéis, né? vamos dizer assim aqui, ó quando o modelo é bem feito, né? não é tão difícil de você fazer essa movimentação aqui é basicamente C Q eita, ctrl z aqui ctrl, ctrl, ctrl tem que ter o ctrl pressionado senão ele só vai selecionar não vai adicionar, né? Então aqui, ó perceba que quando a poligonagem tá feita correta, né? você tem uma facilidade pra poder adicionar os polígonos que fazem parte de um elemento mesmo que eles estejam estejam juntos você falando tá, mas por que que você tá tendo todo esse trabalho pra poder fazer essa parte? porque no meu caso em específico né? no caso de eu tá trabalhando num modelo para o TOS eu preciso que esse modelo esteja expletado se tem obrigatoriedade desse modelo tá expletado não tem como trabalhar com esse modelo sem tá dividido tá porque a gente tem um sistema de criação de personagens e criação de personagens eu dependo que a armadura eu preciso obrigatoriamente que a armadura esteja se adaptando corretamente ao corpo né? e a gente tem várias raças então acaba que é eu não tenho pra onde correr eu vou ter que fazer isso aqui eu vou colocar o pivô de giro isso será que eu perdi? perdi a seleção caralho tem que começar a fazer tudo de novo acredito pivô aqui pra mim é melhor que o pivô fique no Kevin em vez de ficar no por causa desse giro aqui né? quando ele tá na luva ele faz um giro muito doido mas deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer isso aqui pra ficar melhor mais fácil tem muito jeito não vou ter que começar de novo tá bom? acho melhor eu pegar um pouquinho mais aqui e ir tirando do que do que porque aqui os polígonos tão maiores né? do que tendo que ir fazendo esse contorno acho que é mais inteligente assim aqui eu vou pegar ó aí eu só tiro essa camadinha aqui né? é definitivamente assim é muito melhor pra fazer tá? do que ir contornando como tem esse contorno aqui é a gente teria que fazer o contorno inteiro né? e é muito mais fácil ali pra poder mexer como eu selecionei tudo mais um pouco é toda a parte do braço e mais essa parte que ficou essa mar essa mar né? a gente consegue ter bem melhor ó e aqui o seguinte selecionou você dá um extract eu vou extrair essa parte aqui já o desencargo de consciência pra caso deu algum problema eu já extraí então aqui ó eu já consigo separar o braço tá? e sim o modelo é louco né? pra quem não caiu tem como você preencher fazer um fio na poligonagem mas eu não quero deixar o mesmo jeito que tá agora a gente vai fazer aqui o outro lado tá? então vou de novo aqui a gente volta aqui perceba por enquanto ele tá deixando tudo no mesmo objeto né? e pra mim tá bom depois a gente consegue separar isso em objetos separados e consegue mesclar também com outras partes ali na luva né? aquela parte de detalhes da luva então aqui a gente vai repetir o processo né? vai remover aqui essas duas camadinhas de polígonos que tão atrapalhando que tão erradas né? e vamos ajustando qualquer parte que tenha não tenha entrado no processo tá? e a gente vai continuando aqui tô movendo com esse cara aqui que é o C e tô tendo que apertar Q pra voltar no ponteiro de seletor e Ctrl Shift pra poder desmarcar o que eu não quero tá? a gente também tem ó acontece às vezes isso aqui né? aí a gente aperta Shift Ctrl Shift ele tira do maperma de seleção e o Shift ele adiciona tá? então quando tiver faltando algum quadradinho desse aqui Shift quando tiver que remover Ctrl Shift tá? aqui ó tem dois quadradinhos aqui que ficou Shift esses aqui Ctrl Shift e a gente vai rotacionando de novo como eu falei é um trabalho chato esse aqui é um trabalho chato mas a gente só vai fazer isso uma vez e não é todo modelo que precisa disso tá? é até raro sendo bem sincero de vários modelos que eu já fiz esse é um dos poucos que eu tive que fazer uma separação de body principalmente se você tá comprando um asset que tá na asset store né um modelo que já veio para para isso né beleza aqui a nossa segunda parte da logo que também já foi manda da extract ok mais uma parte agora a gente vai ver a parte mais complicada do planeta que é essa parte aqui de cima tá aqui eu posso fazer duas coisas primeiro eu posso dividir a calça né que é o que eu vou fazer que aí eu vou pegar aqui botar de frente esse modelo aqui do Kevin botar de frente e aqui eu vou chegar e vou mandar extrair né essa face aqui até aqui em cima ó que a gente tem certeza que pegou toda a parte da pente tá só tomar muito cuidado para não ter marcado esse ignore backface senão a gente ia pegar só as faces da frente e ia pegar de trás e aqui a gente vai fazer o trabalho que a gente fez ali na luva de ficar removendo né o que não é a parte da armadura tá aqui a gente tem um trabalhinho e aí eu nem vou ficar falando muito em conto tô fazendo esse trabalho não que é meio chato então não tem eu acho que a melhor coisa é fazer um time lapse dessa parte aqui pra não ficar ocupando muito porque na prática também se você tiver que fazer esse processo algum dia você vai ficar ali concentrado né em tirar as partes que você não quer tá tá Obrigado. 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 fazer um trabalho de colorir isso lá no Substance Painter, de forma que, né, fique, você não tenha tanto trabalho assim pra poder fazer isso, tá? Mas você imagina, o trabalho pra mim maior aqui, foi o trabalho de modelagem, né? O cara teve que modelar isso aqui pra ficar desse jeito, né? E esse trabalho pra mim é muito mais complicado do que só tá fazendo esses retoques aqui que eu tô fazendo, né, e tal. E, obviamente, porque é uma questão pessoal minha, né? Qualquer outra pessoa fazendo aqui, às vezes pode falar, ah, cara, detalhezinho aqui da rebarba, da calça, né, tão importante e tal. Tudo bem, vocês podem ter menos, menos cuidado ali nesses pequenos detalhes, mas eu gosto de, é, um negócio bem simétrico, bonitinho e tal. Por mais que a gente saiba que esse modelo aqui não vai ter uma pessoa que vai dar um zoom absurdo e tudo mais, né? Principalmente num jogo. Mas, mesmo assim, eu já deixo o modelo preparado para ter o máximo de qualidade possível nos detalhes dele, tá? De novo, é uma questão minha, pessoal, não é uma questão, não, 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 não vejo isso como uma questão profissional e tal, só uma questão de, de, de toque, né? Vamos dizer assim. Isso acaba até fazendo com que eu perca bastante tempo com alguns detalhes que são quase imperceptíveis para os jogadores geral, né? É muito, muito mais para quem se envolve em jogos, que vão, que vai ter o olhar um pouco mais clínico, que vai bater o olho e vai falar, pô, isso aqui, tá? Isso aqui tá fora do lugar, né? Mas eu sempre gosto de ter a filosofia de que outros profissionais estão vendo meu trabalho e eu quero que eles gostem do que eles estão vendo, né? Porque bem ou mal é sua carta de visita, vamos dizer assim, né? Não que tenha pretensão de trabalhar em outros estúdios, nada do tipo, né? Não é minha área de atuação principal, mas obviamente que eu sempre gosto de ter qualidade em tudo que eu tô fazendo, enfim, né? Existe, tem uma ferramenta do Sharkt Creator que eu vou mostrar depois que a gente tiver feito tudo o trabalho, que é para poder ajustar o modelo ao personagem. Então, vocês vão perceber que na hora que a gente vai fazendo o Rig, eu não vou me preocupar muito nos mínimos detalhes da posição, das mãos e tudo mais, porque isso aí depois a gente consegue ajustar de uma forma mais automatizada em alguns aspectos, tá? não que fique 100% perfeito, talvez a gente tenha que mexer um pouco na weighting do modelo e tudo mais, mas já facilita bastante esse sistema de Rigging que o Sharkt Creator tem em comparação aos outros softwares, né? Eu não sei qual é a dificuldade de fazer um Rig no Blender, mas pelas pessoas que eu converso que mexem tanto no Sharkt Creator quanto no Blender dizem que qualquer software de modelagem, pelo menos desses mais famosos aí, Maya e tudo mais, sempre é mais difícil, um pouquinho mais complicado de fazer Rig, né? E aqui no Sharkt Creator, por mais que o Rig do Sharkt Creator não seja o padrão, né? Mas já facilita bastante e aí depois dentro do Unity ou da Unreal você consegue mesclar o avatar do Sharkt Creator com o IK ou com qualquer outro modelo para poder fazer animação e tudo mais, né? Continuar trocando umas ideias avulso aqui, enquanto estou terminando já os últimos retoques. Então, ó, está praticamente finalizado aqui, então só dou uma geral aqui antes, para ver se tem alguma coisa, né? Ou algum clique que saiu fora do controle do que deveria, né? Ó, aqui ainda tem uma birolinha. Perceba que fazendo isso baseado nas faces da mesh, é mais fácil de conseguir identificar onde começa e termina as coisas, né? Talvez se a gente estivesse fazendo no olho, alguma coisa do tipo assim, ficaria mais difícil, né? Então, vamos lá. Para mim, tá... Ok. A gente vai extrair. E aí, ó... E aí, ó... Ó, que perfeição. Ó, aquele perfection. Ok. E agora a gente tem que fazer esse mesmo processo para... É... 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 Aqui a gente... Vou colocar o nome de Pants. Né? É... É... Essa parte aqui é... É... Um... Tá. O que que... O que que eu poderia fazer aqui, tá? Aqui eu poderia... Tanto... Ahn... Tem uma mecha aqui que sumiu, que foi para Pants. Acabou... Escapulindo esse cara aqui, ó. Aqui eu vou... Pegar esse maluco aqui. E vou... Extrair aqui para botar de novo lá na... No Body. Tá. Então, aqui. O que que daria para fazer? Tem duas formas de pensar nisso aqui, tá? Isso aqui a gente pode dividir. Vai dar um trabalhinho, principalmente nessa área aqui que tá um pouco mais apagada. Né? Eu posso até dar uma olhada aqui. É... Aqui no caso eu vou trocar o nome. Tá? Acho que é um flash fix. Aqui eu vou dar uma olhada na poligonagem para ver... Se existe uma subdivisão aqui mais... Bonitinha, né? Aqui tá bem ruim a malha, ó. Nessa área aqui você percebe que a... Mais ou menos a trajetória começa a ramificar aqui. E aqui ele perde, né? Ele meio que une as duas coisas. Mas a gente ainda tem uma linhazinha aqui, ó. Que dá para usar como referência. Né? E... Essa linha ela tá mais... Modelagem tá um pouco ruim aqui nesse lado de cá. Tá? É... O que eu posso fazer aqui? Eu posso utilizar algumas ferramentas do... Do CC4 como... Como um auxílio, né? Por exemplo, ó. Aqui eu consigo... É... Abaixar um pouco... Eu quero abaixar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Ela é uma área que tá mal esculpida. Tá vendo? Ela tá pegando aqui... Nessa área tá fazendo um... Um embrólio aqui, né? Então você consegue ver direitinho essa linha aqui. Ela vai descendo aqui. Aqui nesse miolo ela começa a ficar... Um pouco complicada de se entender. Né? Porque... Esse modelo aí foi feito para ser um modelo... É... Único, né? Então ele não se preocupou muito com isso. É... Aqui... É... Também tem esse mesmo problema do braço, né? Bom... Como... Como essa parte aqui... É uma parte... Que a gente não precisa esquentar... Tanta cabeça assim... Tá? Eu posso deixar... Essas duas partes aqui... É... Vamos fazer um fixer aqui... Vou dar merge... Nesses dois caras... Tô pensando se vale o esforço, né? Vale o esforço... Porque isso aqui a gente pode corrigir na pintura. Eu vou fazer o seguinte... Eu não vou... É... Subdividir isso. E aqui eu vou... É... Começar a separar, tá? E aqui eu vou... Aqui eu vou... É... Pegar e criar aqui... Deixa eu ver como é que é o... Subitem... Ele cria dentro do... Do próprio item, né? Então esse é o caso... Aqui ele coloca... Esse óculos... Vamos dizer assim... Que é um... Um íconezinho... Para saber o que é... Um elemento de acessório, né? E dentro do elemento de acessório... Você tem várias... Meshes... Você pode ter várias meshes, né? Como é o nosso caso aqui... E o Charakter Creator... Preciso dar uma... Uma ajuda aqui... Para não travar, né? Deu uma travadinha bacana... Quando ele trava... Ele fica... Com essa tela branca... Esperar aqui para ver se... Se vai... Onde estou... Se quiser pular... Essa parte aí... Da tela travada, né? Porque... Ninguém merece... Não sei quanto vai demorar... Eu não vou parar de gravar... Enquanto... Eu achar que o Charakter Creator... Eu não volto... Esse aqui ele vai voltar... Mas às vezes aí... Demora um pouquinho... Para voltar... Nesses Ctrl Z aqui... Que às vezes eu dou... Para... Para poder voltar... Acontece isso... Né? Não... Nosso caso... Até ele... Fechou aqui... Por isso que eu gosto... Sempre de salvar... Né? Porque às vezes acontece... Esse negócio aí... Travou e fechou... E se a gente não tiver salvado... Tem que fazer tudo de novo... Né? Espero que... Para o par da calça ali... Que... Deu uma dor de cabeça... Para a cara... Para fazer... Tenha ficado... Salva, né? Vamos ver... Esperamos... Para... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ainda bem que a gente tinha, chegou a salvar, a gente já tinha separado, tá? Antes e tal Aí aqui só ficou aquele pequeno fixer aqui E aí 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 eu vou escrever esse negócio, folder, esse aqui é o capacete, esse aqui são os detalhes eu vou colocar aqui como chest details, tá, aqui a gente tem o boneco, vamos salvar aqui que a gente tem o restante das gloves, né, estranho que tá faltando aqui os acessórios da bota, né, que eu provavelmente devo ter esquecido de colocar, aqui esse cara e esse cara, eles são a gloves, né, são, estavam com dois acessórios, né, então a gente, ó, a gente tem eles separadinhos, e aqui a Pants, né, aqui a Pants a gente teria também que dar uma subdividida ali nas botas, né, ou pelo menos tirar a parte que fica as botas, né, o ideal é separar mesmo, tá, então aqui, vou colocar aqui mais ou menos alinhado, e vou separar aqui essa área aqui para ser de boots, né, então a gente vai extrair isso aqui, ó, isso aqui que eu falei da parte de ignorar backface, né, que tá marcada como ignore backfaces, tá, eu vou voltar aqui a Pants do jeito que tava, e aqui a gente faz de novo, tá, edita mesh, faces aqui a gente deixa certinho, então, vamos extrair, então aqui a gente vai transformar isso aqui nas botas, boots, tá, e aí a Pants aqui, ó, ela vem dessa parte aqui das calças e essa partezinha aqui, né, isso aqui é a Pants, então a gente dá uma mesh, uma mesh, bota aqui Pants, Pants, agora eu vou adicionar um acessório aqui que eu esqueci que são essa partezinha aqui da bota, essa parte da bota aqui e a gente pode dar merge aqui e botar boots, aí se quem tem um pouquinho de toque, né, e quiser abaular esses essa partezinha aqui que tá fora do eixo ali, você pode vir aqui em edit mesh e em scup tem um cara chamado smoothness aqui, ó, que a gente deixa isso aqui certinho, Pronto. E a nossa chest ficou assim, ó, só que ela ficou dividida, né, duas partes aqui, Gloves, boots perfeito, tá, O que que é interessante aqui, né, é que esse modelo original, ele só tem duas, ele só tem duas texturas, né, só tem essa textura aqui de body e a textura dos details, né, então a gente utilizar a base mesh desse cara aqui é interessante porque o que a gente vai pintar e a gente só vai ter duas texturas, né, então isso para jogo é excelente porque são só duas texturas, né, em vez de ter uma textura para cada parte aqui. E aí como é que a gente vai fazer aqui para poder usar esses caras, eu vou ajustar aqui no Kevin o o modelo, né, ele já tá bem próximo aqui do que o que precisa tá, só a mão dele que parece que é o braço do modelo que foi utilizado para Gloves ela é maior do que o normal, né, acho que talvez, é, não sei qual, qual seria o, qual foi o modelo que foi utilizado, eu vou aqui é diminuir um pouquinho a escala dessa armadura aqui e vou subir ela aqui, tá, eu vou verificando obviamente se ela não interferiu muito na geometria do modelo, acredito que não, foi uma mudança bem, bem baixinha, bem pequenininha, aqui no caso das Gloves, eu também vou reduzir a escala aqui para a gente conseguir, é, eu vou botar o pivô aqui em cima, eu vou reduzir a escala para ela ficar mais perto da mão e aí eu, eu, eu reduzi o tamanho da cheste justamente para ela não ficar batendo nesse, nesse, esse, essa parte aqui da, da mão, né, do, essa partezinha aqui, né, mas mesmo assim ela, ela ainda tá batendo, então eu vou reduzir aqui um pouco mais para ficar o tamanho da nossa mão aqui, o maior problema que a gente tem geralmente nesses importes aqui é o tamanho da mão, né, o tamanho da mão geralmente tá sempre maior do que o normal, né, e eu vou ver aqui, e eu vou ver aqui se, se eu reduzi mais, tem algum problema, ó, esse aqui é os detalhes da armadura, né, talvez seja interessante até tirar essa parte aqui para ela não ficar incomodando muito, tá, porque ela fica em uma área bem complicada ali, porque ela fica meio que batendo na luva, né, então eu posso vir aqui em editar as meshes, aqui eu posso selecionar os elementos, porque aqui ele vai selecionar correto, tá, e eu seleciono aqui também esse cara aqui, e eu mando deletar essa face, porque ela tá me atrapalhando, e eu vou ver justamente se existe alguma parte dessa face na parte de trás ali, né, tá melhor assim do que tava antes, e aí, aqui é o seguinte, os dedos do Kevin, né, do modelo que a gente tá precisando rigar, precisa estar mais próximo do tamanho original do boneco, senão a gente vai ter problemas com, 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 a gente vai ter problemas com, com rig, principalmente dos dedos, tá, por isso que eu tive o cuidado de, de mexer para deixar mais próximo do modelo possível, tá, então aqui eu vou apenas posicionar a mão, a gente pode mexer no osso da, acho que no meio da clavícula aqui do, não lembro qual é esse osso, né, aí a gente posiciona a mão aqui certinho, tentar deixar o máximo do modelo dentro da parte de dentro da armadura, né, como se ela estivesse vestindo, do modelo, obviamente que se tiver faltando algum detalhezinho ali que ficou para fora, uma coisa assim, não precisa se preocupar muito, e de novo, o, o CC4, ele vai, o Shark Decreto de um manejo, ele ajusta, né, a gente tenta deixar o máximo próximo do, do modelo, tá, então, modelo, modelinho aqui, a gente precisou só ajustar o tamanho da mão mesmo, porque senão ia ficar muito difícil de, de conseguir fazer esse ajuste, né, se a mão tivesse muito grande e tal, e aí a gente vai agora fazendo o trabalho fino aqui de posicionar os dedinhos, né, e perceber que nem sempre é muito anatômico esses modelos, né, cada um segue uma modelagem diferente, então às vezes pode acontecer de um modelo estar com a mão muito maior, ou aquele modelo foi feito por uma outra raça que é muito maior e tal, e acaba ficando difícil de ajustar, mas sempre dá para deixar o mais próximo possível, e quanto mais próximo ficar do modelo que a gente está rigando, né, que no caso aqui é o modelo default do Shark Decreto, melhor fica a movimentação, né, quando você fizer alguma animação e tal. Aqui, ó, talvez eu vou subir um pouquinho essa mão. Vamos se preocupar mais com as falanges, se elas estão mais ou menos corretas aqui dentro do bone, né, do osso, da mão. Se elas estiverem bem posicionadas dentro do model, você não precisa ficar muito se preocupando só com a altura do negócio, porque o rig já vai ficar muito bom, né. E aqui eu vou fazer o mesmo processo ali. E aí E aí E aí E aí E é só para a gente também não ficar sem uma explicação, né, por que que não precisa ficar 100% certinho o modelo dentro do bicho, porque essas partes aqui que estão ficando para fora da armadura, elas não vão aparecer, elas vão existir, né, quando você estiver vestida com uma armadura, essa parte de baixo, ela não é exibida, né, dentro do jogo, e normalmente não é. Então você não precisa ter uma perfeição extrema com relação ao rig dela, né. Mas de qualquer forma, o Shrek T Creator, ele tem essa função aqui, ó, de Cloth Layer Settings, que aí você consegue fazer com que a armadura fique perfeita dentro do corpo que você está trabalhando. Mas por enquanto agora a gente vai fazer a parte de rig, né. Eu vou começar a fazer a transferência dos Waiting Key, tá. Eu só vou dar uma olhada aqui, primeiro eu vou salvar isso aqui, tá. Porque tem algumas partes que são meio chatas. Aqui no Boots, a gente consegue... É... Vou colocar aqui em Shows, Shows, né. E aí a gente consegue ver aqui como é que está a bota dentro do modelo e tudo mais, blá, 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 né. Aparentemente está tudo ok. Eu vou colocar os padrões aqui e aí depois a gente vê se ficou ok mesmo, tá. Então aqui dentro da bota, ela tem uma propriedade dela específica, né. As luvas também, elas têm uma propriedade específica por questão dos bônus da mão, né. Que a gente bota aqui, marca e... Também... Já manda gerar. Capacete. O capacete a gente não vai transformar em Waiting. A gente só vai deixar ele posicionado com o bone da cabeça, tá. Então aqui a gente tem um bone de Head. Então aqui eu só vim aqui na parte de configuração e mudei o pivô dele, tá. Ele vai continuar como acessório. Agora o Pants, a Pants, né. As calças, ela... A gente converte aqui para... É... Para esse modelo Default, aqui que eles colocam, né. A gente coloca aqui. Aí aqui tem a parada que é o seguinte, ó. A gente tem esses dois caras aqui. Que é o A Chest e o Details. Né. Eu não queria dar Mergem neles. Para ficar mais fácil para a gente pintar depois. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Transfree White aqui no peitoral separado. Tá. E aqui os Details... Aqui na Shoulder também vou colocar como Default, tá. Justamente por aquela parada que eu falei que eu quero que ele acompanhe o movimento do braço, né. E aqui os Details também eu vou colocar ele como Default. Para a gente testar, tá. Se ficar ruim a gente volta. E... Remodela ele, tá. Tem um show aqui, ó. Então aqui... Que era para ficar perto do corpo. Está perto do corpo. E está sempre posicionado no Rig na mesma posição. Aqui para mim testar eu sempre faço o seguinte. Eu clico aqui no Kevin Animation. Mando colocar ele em modo de Walk, tá. E aqui eu dou um Play para ver se o modelo está se comportando da forma como eu queria que ele se comportasse, ó. Perceba que as mãos estão ok. Não teve nenhum deforme da mão. Tá. Não muito perceptivo. É... Então, ó. Está bem, bem bacana. Né. Ele está bem bacana. Ficou bem bom assim, ó. Aí aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar... A... Corrigir, né. Tirar algumas coisas aqui, por exemplo. No caso aqui da luva... A luva não precisa... Você não precisa das mãos. E aqui eu posso tirar também uma parte do cotovelo que estaria atrapalhando, né. Então, agora já fica ok. As botas. A gente some com as pernas. Então, aqui eu vou tirar as pernas, ó. E vou tirar aqui... Até aqui, mais ou menos. Tá. Aqui ainda tem uma partezinha incomodante... Que está ali... Que faz parte do rig que a gente depois a gente tira, tá. Aqui nas pontes. A gente vai tirar... Esse volume aqui, né. Tem necessidade de estar ali. Ainda ficou... Um pedacinho ali, né. Aqui do chest. A gente tira aqui. Aqui eu não posso tirar, porque senão... Se ele tiver... Sem a calça... Vai ficar... Ruim. Isso aqui é uma coisa que eu até não tinha... É... Tinha parado pra olhar aqui, ó. Que é se eu tirar o helmet... A cabeça tá bem... Bem aprut, né. Bem... Deixa eu colocar aqui em T-Mode. Sempre que a gente for calibrar Bonnie, é sempre ideal que... Esse personagem esteja em T-Mode, tá. Bom... Bom... Aqui... Pra gente poder regular isso... Né... Teria que... Talvez... Abaixar um pouco essa chest... Pra ela não ficar pegando... Pegando o pescoço assim, né. Mas como a gente tá falando de uma armadura full plate... Talvez faça sentido que o pescoço esteja todo... Tudo coberto, né. O problema todo fica aqui na altura dos olhos, né. Que a gente vai dar realmente... Que a gente... Aqui a gente consegue mexer... Não fica tão ruim, 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 né. Vamos ver aqui... Fica tão ruim, não. Vou deixar do jeito que tá aqui... Vou deixar do jeito que tá aqui... Porque... É o tipo de ajuste que a gente ia perder bastante tempo aqui... E não ia fazer tanta diferença assim... No nível final da qualidade... Visto que tem várias partes aqui que elas vão sumir, né. E beleza, se a pessoa tiver usando... Sem capacete aqui, é a vida. Então aqui no chest... Vamos... Aqui tá... Ainda tem uma parte que faltava... Aqui também... Aqui nos golves... Eu tô tirando até aqui, né. O complicado desse sistema de corte aqui do... Do... É que não tem como você selecionar exatamente onde você quer cortar, né. Mas já... Já dá pra... Ter uma... Uma visão aqui, né. Da... Acho que a gente tá... Aqui na boot eu só vou... Tirar mesmo essa partezinha aqui, ó. Mas que fique... Esquisito às vezes... É... Talvez seja melhor não tirar e fazer um... Bem que se eu deixar aqui ele vai ficar parecendo um... Um... Ele vai ter que se ajustar, né. Ele vai ter que se ajustar, né. Com um bone um pouquinho errado. Então aqui o que eu posso fazer pra melhorar essa situação... É mexer na posição do offset, né. Na posição do bone aqui. Como já tá rigado, ó. Percebe o seguinte, ó. Se eu mexer agora ele... Ele já tá rigado, né. Então não faz diferença. Eu acho que... Por enquanto o que a gente vai conseguir fazer aqui... É justamente... Só esconder mesmo. Tá. Então só vou esconder mesmo aqui. E aí depois a gente trata isso de uma maneira um pouco mais... É... Um pouco melhor, né. Nos próximos models aí que a gente for fazer. Então aqui a gente já tem a armadura... Posicionada, rigada, né. De novo, se eu quiser aqui fazer um teste eu venho aqui... E mando ele ficar andando e a gente consegue ver aqui a movimentação... Né. É... A movimentaçãozinha tá ok, tá legal. Né. Tem uns pequenos detalhes aqui, mas que são quase imperceptíveis aqui da cintura, por exemplo, e tudo mais. Mas no geral o modelo tá ok. Né. Talvez é... No futuro eu faça abaixar aqui um pouquinho a chest, né. Mas eu teria que voltar lá atrás em um monte de ajustes que eu já tinha feito. Pra poder fazer isso. Então agora como é que a gente vai pintar... Eu vou... Salvar esse modelo aqui do jeito que tá. Vou clicar aqui no Substance Painter. Tá. É... E eu poderia vir aqui e mandar exportar e importar isso dentro do Substance Painter. Qual é o ponto aqui? Como a gente subdivide uma mesh que era única, né. Aqui a gente tem vários... Vários... Várias partes que vão tá pedindo o material name. E aí o material name eu teria que trocar o nome aqui. Porque senão ele vai falar ó... Não dá pra me exportar pro material... Pro Substance Painter. Porque tem vários materiais com o mesmo nome, né. Então aí o que a gente vai fazer? Eu não vou exportar isso aqui que tá rigado. Só vou deixar ele aqui. E lá no Substance Painter a gente vai fazer o seguinte ó... Eu vou dar um file new aqui, né. Vou descartar essas alterações aqui. Eu vou dar um file new. Aqui eu vou selecionar o RAW. Que foi o mesmo modelo que eu mandei pro CC4, né. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ele deixar o normal map formato de OpenGL. Tá. Eu não sei se eu não tenho o V. Eu acho que eu vou gerar o V aqui, tá. Eu vou utilizar aqui um PBR Metallic Rougness. Tá. Metallic Rougness. Vou colocar aqui a resolução pra 4K. E vou manter o OpenGL aqui, tá. Então o que a gente vai fazer aqui ó. A gente vai abrir o modelo. O modelo ele tá aqui ó. Com dois materiais. Como é originalmente ele. Tá. E aqui a gente tem um modelo em 3D, né. Então a gente consegue rotacionar aqui e ver ele. Aqui ele tá tudo junto, né. E consequentemente aqui a gente só tem dois materiais, né. O que facilita pra... Dificulta um pouco a pintura. Mas facilita pra caramba na hora da gente exportar isso daqui pra um jogo. Porque só vai ter dois materiais e vai ficar extremamente performático. O ideal é que todos os modelos fossem assim, né. E aí a gente vai ver como é que a gente contorna essa situação aqui na hora de pintar. No próximo vídeo que eu vou fazer. Né. Eu vou beber uma água aqui. Vou... Preparar aqui pra gente começar a fazer a pintura desse... Desse cara. Eu vou utilizar aqui algumas paletas, né. Alguns... Alguns materiais. É... Que eu comprei na ArtStation. Tá. E aí eu vou deixar o link. Caso esse vídeo esteja sendo divulgado em algum lugar, né. Eu vou deixar aí embaixo aí o link. Dos... Desses materiais, né. Porque esses materiais, eles são... É... São produzidos dentro do Substance Panther, mas não é padrão deles. Eles são super baratinhos. São... 6 dólares. Então... Não é nada de outro mundo aí pra você conseguir deixar o negócio... Triple way. Beleza? Vou finalizando esse vídeo por aqui.